Olá, pessoal, e bem-vindos ao Old Trafford. Olha que boa bola! E o gol! Gol! Se ele tem instinto para isso, para sair para o jogo com qualidade, para poder incomodar. O toque de cabeça! Vai se mexendo, vai buscando. Bateu para o gol! Gol! Ele ganhou da defesa, se movimentou e mandou para a rede! Gol! Trabalha a bola com o De Jong. A bola foi boa. A chance do gol! Péssimo chute! Você acha que o professor perguntou... Não, não, eu ia fazer. Pensou assim, o técnico não faz gol. Nessa hora ele tem razão. Não, então, é muito difícil isso. A responsabilidade tem que ser dividida, né? O técnico, o jogador, todo mundo. Claro, o técnico tem que fazer o time jogar, dar opção, mostrar como jogar. E o cara tem que fazer gol lá dentro. Cobra curtinho. Cauê Jingô Olhou pra área Movimentação lá pela direita Do ataque Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro Faz a abertura do lado direito Faz o corte O árbitro apita o final do primeiro tempo And we come to you now with a quick request for support For our charity funder, Chance in Football Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Trabalha a bola com o De Jong Tem até espaço pra cruzar Dominou e bateu Defesa espetacular do goleiro Cabeçada William Tenta partir pro campo de ataque Opa Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente Trabalha a bola com o De Jong Olha pra área Agora Dá-lhe contra-ataque Dá-lhe velocidade Arrumou Prendeu Segurou Chegou perigosamente GOOOOOOOL GOOOOOOOL H piggyback ret SCENE BORIC BORIC Boica BORIC Na E BORIC A BORIC 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 Substitution on the field. Boa bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Boa bola na chance do gol. Teve a chance do gol. Teve a chance do gol. Sabe que foi uma grande chance. É uma chance real. Real, real. Vamos lá. Vai ter que dar uma estilingada nela. Cruzamento, toque de cabeça. Número 6. Tira, joga pra longe. Número 14. Substituição. Pega de primeira e erra o alvo, mas foi bonito o lance. Tem a música do Chico Buarque, foi bonita a festa, pá. Lembra? Foi bonito o lance, pá. Tenta partir pro campo de ataque. Manda pra frente. Arma correria. Jogou o bolo lá à frente. Limpou por dentro. Artilheiro também erra. Chegou o cabeçou. Perde uma chance enorme. Agora recebeu um passe doce, doce, doce. Ele sabe que perdeu uma oportunidade gigante. Pega sensacionalmente o goleiro. Afasta o perigo. Jingo. Olhou pra área. Tira. Joga pra longe. Trabalha a bola com o De Jong. Fazendo o lançamento do lado direito. Olha que boa a bola! O juiz já tinha dado a posição de impedimento. Boiata. Toque foi bonito. Boa bola. Firme e na bola. Dá uma gingada. Vai pro fundo. Boa bola. 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 Boa bola.